Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, segundo do sábado, agora para comentar o resultado da MIPA. Eu já peço desculpas, os gráficos aqui vão ser mais simples, dado que a apresentação do resultado não está ainda no site do RI da MIPA, acho que furgo a RI ali, mas não tem rolo, não atrapalha em nada a compreensão da parte cerne no resultado como um todo. De qualquer forma, a operação, para quem não conhece, vários vídeos na descrição, e a operação opera com duas áreas, a Environment e a Response, a Environment com gestão e valorização de resíduos, a Response, que é essa que tem expandido pelo planeta como um todo, especialmente a América do Norte, com atendimento emergencial em químicos, poluentes, combate a incêndio e por aí vai. Agora a limpeza de tanque também, de combustível e por aí vai. Resultado muito alinhado com a tese de crescimento agressivo, agora sentindo a pressão do mesmo, desse crescimento agressivo, no resultado financeiro, o que acaba refletindo no lucro líquido, a gente vai ver isso mais para frente, com o plus ali, com algo a mais, da operação sendo fechada com a SPEC, Special Purpose Acquisition Company, basicamente uma blank check company, uma companhia de cheque branco, na Response, uma companhia que já tem a capital aberta lá nos Estados Unidos, é um bolo de caixa, só esperando para entrar numa outra operação, basicamente entrando ali como sócia na Response, que passa a ser também, assim que tiver fechamento total dessa operação, cotada nos Estados Unidos. Fora isso, sem muita novidade, a gente começa abrindo aqui a análise com essa operação da SPEC, a gente tem a entrada da HPX Corp, como sócia da Response, os detalhes do acordo estão na tela justamente para o pause, essa parte aí dá algumas noções das partes mais relevantes, eu sublinhei alguma coisa, então é relevante, faz tempo que teve essa apresentação, essa apresentação já está disponível no site da RI, o formato da nova estrutura corporativa na sequência, esse também para o pause, só para a compreensão do que está se passando na estrutura corporativa da empresa, e finalmente a parte que eu vejo como mais relevante, está dividida em duas etapas, primeiramente a avaliação gorda da Response, eles avaliaram a gente como valendo, se não me engano na época, mais Market Cap na Response, que é um pedaço da Ambipar, do que a Ambipar estava de Market Cap no Brasil como um todo, Market Cap, o valor de mercado, a soma das ações ali, então pagaram super bem pela operação, vendo o potencial de crescimento, e em segundo lugar, a disponibilização do caixa como cheque em branco, está fiel ao nome coloquial de spec, de empresa cheque em branco, dado que o direito de voto, como vocês podem ver ali, 96,4%, se não me engano, continua virtualmente, completamente nosso, então, o que deixa claro ali é a continuidade da gestão, e que as coisas vão continuar sendo feitas da forma que a Ambipar acha melhor, o que é muito positivo, mantém-se a linha de atuação da operação, a linha de crescimento, eles basicamente assinaram o cheque branco, para que a gente pudesse crescer pagando um valor bem interessante pela operação, e largando de mão qualquer tipo de controle, eu acho que eles têm um membro do conselho, e basicamente é isso para, sei lá, para opinar, talvez, tá? Sobre as aquisições, até o momento não tínhamos, como comentado, na central de resultados do RI, a apresentação eu dei uma procurada no site, mas de fato não encontrei, tá? Nela tem um quadro lá para o final da apresentação das aquisições recentes, nada que afete o todo aqui da análise, dado que a gente acompanha consistentemente, a gente até brinca, né, que já é aquisição da Ambipar na Austrália, a gente acompanha consistentemente cada uma das aquisições, tá? Mas para quem estiver curioso, é só dar uma olhada, deve sair, imagino eu nessa semana, tá? O RI deve tomar um puxão de orelha, e deve sair essa semana a apresentação, que já deveria estar no site, é uma das primeiras coisas que colocam, eu entendo não ter a teleconferência na lata, mas assim, a apresentação, o PDF é complicado. Então deve sair essa semana, e para quem quiser dar uma olhada, eu também devo revisitar isso aqui. Não vou fazer um apêndice nem nada, porque não tem porquê fazer mais um vídeo para pegar um pedaço ali que está numa planilha no final da apresentação, tá? Seguindo para o Dudu Dias, muito tranquilo, como sempre, resultado muito alinhado, como sempre sim, lucro líquido pressionado, mas alinhado com a tese de investimento como um todo, a gente vê a continuidade do crescimento, agora com maior pressão da despesa financeira no lucro, tá? A gente vê isso no resultado financeiro, dado forte parte do crescimento ser por alavancagem. Estou tomando o capital emprestado, no momento de juros mais altos, agora com algum nível de estabilidade, mas de juros mais altos, para poder aproveitar esse momento e avançar no crescimento, e isso é bem positivo. Está nada além do esperado, a operação aproveita o momento para ser agressiva, e estratégia semelhante à da OceanPack, que fez a mesma coisa no momento em que a gente tinha embarcação disponível, e agora que não tem mais embarcação disponível, que está tudo inflacionado, deve aproveitar um momento de bonanza ali, e a gente vai ver isso daí no resultado futuro da OceanPack, que não vou ficar aqui propagando esse negócio, mas assim, de qualquer forma, a estratégia é bem próxima aqui com setores diferentes. Receita líquida crescendo continuamente, 140% year in year versus o mesmo período do ano passado, estou fazendo uma aproximação ali, 139% alguma coisa, está aí 11,4% versus o trimestre anterior. Orgânico, por sinergia e por aquisições, não faz sentido, foi inclusive comentado isso na análise, separar ali, mas qual é o crescimento orgânico, qual é o crescimento por aquisição? Você tem uma parte de aquisição de empresa, que o crescimento se dá por sinergia entre as operações, de modo que uma operação abre mais espaço geográfico de novos produtos, e por aí vai para a operação do Ambipar, e a Ambipar acaba abrindo com maior possibilidade de investimento, por aí vai para o negócio, de modo que a soma de 1 mais 1, ele não dá 2 a mais do que 2 graças à sinergia, então não tem a besteira toda de ficar querendo abertura, de o que é orgânico, então não faz qualquer sentido. O EBITDA crescendo continuamente, 126% year-on-year, novamente aproximação, 7,8% quarter-on-quarter versus o período anterior, margem um pouco mais apertada, dada a junção de novas operações, mais do que natural e comentado a exaustão aqui, quando acontece esse tipo de coisa, você começa a juntar operações, leva um tempo para azeitar a forma das duas operarem, implementar a operação de uma na outra, tem um exemplo bem claro disso daqui, que a gente vê acontecendo várias vezes na APVIDA, que ela comprava operações de menor porte, aí a gente via paulatinamente a sinistralidade reduzindo, dado a implementação do modo de fazer a APVIDA, vale a abertura da margem por operação, só para a informação de vocês, FYI, for your information, e a gente parte para o lucro líquido, que tem uma forte queda, 93,1% year-on-year, 94,3%, se não me engano, algo assim, agora não lembro bem, é quarter-on-quarter, indo a 2,8 milhões, um lucro bem, bem, bem apertadinho, tá, isso pelo forte crescimento, pelo forte investimento, desculpa, com alavancagem, acaba pressionando as despesas financeiras, como a gente pode ver, atingindo ali 111 milhões no trimestre, alinhado com a proposta de crescimento da empresa, que pretende continuar com o M&A, e agora tem uma injeção forte de capital na response, o que vai reduzir a alavancagem no curto prazo, mas logo deve ser usado para possibilitar mais agressivamente o crescimento no médio prazo, lembrando que a alavancagem meta da empresa aqui é de 3 vezes, a gente está em 2,8, já vou comentar, então abaixo disso, além disso, a gente tem evidência recente da proximidade do topo dos juros ali, não devemos ter muito mais aumento em juros, então a gente tem aí uma visibilidade de continuidade e estabilização do resultado financeiro, que é mais tranquila, e que dá para a gente algum nível de previsibilidade em médio e longo prazo. A alavancagem continua alinhada com a gestão da operação, estável em 2,8%, só um pouquinho, vale voltar ali no lucro, isso daqui é um dos motivos pelo qual aquele preço sobre lucro, que todo mundo fala como forma de precificar uma operação, eu não vejo como vale. preço sobre lucro, por exemplo, colocaria a operação aqui como muito mais cara do que no trimestre passado, pura e simplesmente pelo impacto que a gente teve ali do crescimento agressivo por alavancagem, então assim, não faz sentido esse nível, esse tipo de índice como algo comparável dado o efeito claro aqui de uma estratégia de crescimento da empresa. A alavancagem, então, continua alinhada com a gestão da operação, estável em 2,8 vezes, não preocupa, a empresa pretende manter a alavancagem até 3 vezes, e aí, como comentado antes, as operações compradas já estão em operação, de modo que já saem contribuindo para a EBITDA, de modo que o endividamento cresce, mas cresce a EBITDA junto, mantendo ali o nível de alavancagem, isso tudo controlado pela operação de gestão financeira. Não é problema com a continuidade de M&As, de fusões e requisições. Vale colocar o resultado dos últimos 12 meses, o LTM, pro forma, eu gosto de ver a operação assim, para dar uma noção de continuidade, para onde a gente está indo, eu pause aí para quem quiser, mas para título de curiosidade, de conhecer a operação, do que propriamente algum efeito específico aqui. Cetris Paribus, tudo mais constante, extremamente tranquilo com a operação, especialmente com a expansão e a injeção de capital pela SPEC, pela Special Purpose Acquisition Company, que também abre mercados de captação, ele dá uma outra cara, uma outra noção de viabilidade para a operação, além da atuação mais abrangente, e com o novo serviço. A minha posição está aqui do lado, a mais cara ali, 24 e pouco é para cliente, eu considero como minha, fui eu que meia a decisão, certo, mas eu comecei a entrar efetivamente com os 22,46, zero preocupado com o ativo, a gente viu o direcionamento muito positivo, conforme comentado até o momento, a continuidade consistente do que foi proposto desde a IPO, de forma bem gerida, muito bem gerida, sem perder a ambição e agressividade, que é algo bem relevante nesse momento. É a chance que tem aí justamente de galgar vários passos à frente no momento de tensão e desespero, que deixa eles numa posição muito interessante. Alinhado com a tendência ISD, que já está meio que fraquejando, o ISD já está sendo bem questionado, Environment, Social, Governance, Meio Ambiente, Social e Governança, setor ainda muito incipiente, mas com demanda crescente, mais do que isso, a capacidade deles de operarem de forma global vai ajudar bastante, a capacidade de angariar clientes novos, é manter margem alta, abre espaço para a continuidade do crescimento agressivo, vejo um longo prazo brilhante aqui, implementando, consolidação no setor e consolidação estrutural da operação. Tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, vamos embora que tem mais. Valeu, galera, beijão!